oi irmão falou assim tá 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 eu tenho que assumir realmente eu tava com saudade então então vai como aí calma aí mas calma aí chega aí chega aí chega aí que tá estranha essa história tá legal tá estranho e velho aquele velho que bota a meia olha quem tá lá na foto ele olha quem tá na foto com ele olha lá eu vi eu vi agora clique olha lá olha lá que escrever e o final do dia sempre dela então aí ó aí tá o tartarum tal de tartaruga falou meu casal aí ó tá vendo ela tá cansada desse ver e brocha porra a pode crer cara ele é adulto é mesmo tem dinheiro olha só na moral vai lá na foto dele lá olha lá olha lá ok aquela foto dele te suga você acha que aquilo ali é que ele sobe olha aquilo ali cara aquilo ali é meia cara aquilo ali é aquele suporte para lutador de UFC pô tá dando de doido pô e outra daqui 10 anos esse cara vai tá de babadou pô ela tá procurando é outro tá ligado você não tá pegando filho ele tá é com altas novinha naquela lancha dele e ela deixa 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 tá ligado mano ele vai dar um rolê nessa lancha desse velho só pra ver se o porreca que aquela velho de 80 anos que eu te falei falou que sua roupa chegou lá hein o velho aquela lá que eu conversei lá que fez aqui essa beca pra você massa e tudo ali sim sim suas roupa tá lá pô vai lá vão lá vão lá vai lá vai vai aí 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 ai porra aí tá dando de doido de novo na moral velho, você vai tomar bicuda na próxima arrasco 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 o cara ali falou que ta ai mesmo a roupa, ta ai mesmo a roupa isso ai é um cara mano, olha a visão, se for tem que se preparar pra correr que que é isso, peguei um negocinho que tem ali no canto ali, calma ai ta sobe mano, deixa eu me afastar um pouco ai é um negocinho que tava ali porra o vei da lancha ta me ligando vei o vei da lancha? manda ele jogar boliche, manda ele jogar boliche, bócha manda ele jogar bócha, vai 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 onde você joga bócha? você joga bócha tio? é o mano aqui ta perguntando aqui, o mano da loja aqui, da loja de roupa ele perguntou se quer jogar bócha com ele mano ta muito pesado, ta muito pesado pra ele pegar agora sim ai sim carai pô até que enfim pô, tirou aquelas roupa ai não 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 com o sol do carai pô, ficar com aquela roupa de idiota então liga ai truta, meu oclinho ai sim carai leva a mão não, mas merece a fotona por isso vai 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 tira lá é, vambora 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 nada não é a porra mas ai você ta de sacanagem né vei mano 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 eu percebi agora você fica caindo de maduro mano você ta parecendo um neymar irmão e essa mensagem hein acho que eu vou mandar uma frase também ela não é fácil dessa vida ela é mó tia do zap ela passa pra todo mundo modesto todo dia eu acho ta ligado tia do zap olha quem é olha quem é olha quem é e outra você ta engessado ainda não da de doido não você ta engessado ainda cara de rato do carai a moral que que eu postei aqui ó postei nada não pode falar você não gostou do carro que carro porra carro feio da porra carai que carro horroroso você pegou o que é desmanche desmanche isso ai pô ti quebrou nossa bike puta que pariu tem que ser muito burro vazar uma merda dessa não tem como não vei quem foi um arrombado que fez isso vei é o cara da mansão lá irmão que enfiandou nessa xc dele ai nossa senhora não é possível não que vocês fazem isso ai o que que a gente fez não existe entromizor né tava parada aqui ó tá escuro pô tá escuro é o único lugar que tem luz pô que isso pode crer pode crer você tem que começar a enxergar as coisas ai pô tá difícil pro seu lado hein pô tá de boa deixa eu levantar minha bike aqui tem uma cirurgia chamada catarata que resolve isso ai o rato liberar o carro vocês não sabem nem dirigir pô vai você buscar a quadrada lá tá mentindo pra cê pagando de doido ai eu ta ai já? vou chamar a polícia pra você ai ai cê deu mole né olha só que se arrombado vei vai dział vai deixar esqueci o carro ai carai ai 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 isso ai ai é culpa dele ai culpa dele ai é culpa dele ai é culpa dela me é culpa nem agora sim ta bom deu dinheiro aqui olha ali olha lá fumação o carro trouxa vai trouxa Pô, é meu, porra Caiu aqui, hein Devolver onde tava, então Sai daí, grama Você corre, seu arrombado Deu sorte, seu trouxa Aí, caralho Meu chapéu Pô, quase que a favela pôcou vocês, você é doido demais, velho Pô, caralho, caralho, agora vai lá buscar seu carro lá, seu trouxa Pô, você tá aprendendo a dirigir aonde, caralho? É, vários carros aí que a gente entra Vários carros aí que a gente entra, tá ligado? Vários carros aí que a gente entra, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado já não, né? Vai, vai, vai Eu atropelei as bicicletas ali, certo? É, é Eu até tenho as bikezinhas lá, entendeu? Pode querer De manobra, as bikezinhas de manobra Tá ligado? Já viram já? É parecida com essa de vocês aí, só que ela tem uns pedalzinhos ali atrás, entendeu? É mais bonitinha, tá ligado? Eu ia recompensar uma pra cada um Só que como você deu uma muqueta na minha cara Eu só vou dar uma pro Bill Você vai ter que andar no cano dele, hein? Sai fora Nós é parceiro, mas nós não compartilha essas fitas não Tá doido, caralho? Tá doido? Só uma, só uma Vai, bora lá buscar essa bike aí ou vocês não querem Nossa Vai, 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 vai Você tem sorte, velho Você tem sorte que aqui eu tenho paralisia, velho Vai, mano, eu passo não, velho Passo não, caralho Vai, trouxa aí, ó Que que é isso aí, velho? Foi sério, velho Foi sério, velho Não, 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 não Tá certo, tá certo Vou desagarrar outra daíza Vou desagarrar outra daíza Vou desagarrar outra daíza Olha a cabeça de ovo, é nóis, irmão Olha a cabeça de ovo Acho que ele tava com piolho, pô Ele nasceu a cabeça Ô, irmão Saiu igual o cara no chão, porra Vamo meter o pé desse velho do carai pra lá, porra Dona de tudo aí Vê, deixa eu fazer só a manobra ali, zé Aquele ali tá chamando pra manobra Dá um liga, dá um liga, dá um liga, né Vai, 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 essa vai da bola Tem coragem, tem coragem, tem coragem Vai, 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 vai Tu vai, irmão Toma esse backflip aí Que é isso, velho Pô, não aconteceu nada, zé O velho não tinha um negócio pra falar com nós, não? Ele tá indo embora Vai, 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 vai Deixa aquele velho trouxa lá, mano Vai ver, vai ver, eu não meti no pé, ó Salve, irmão Carai, cê tá... cê tá pregando aí, mano? Pode crer, sou Tá pregando, mano Ô, biu, vim cá Passa a visão Ó, deixou ser sozinho Aí, ó, tô vendo, tô vendo isso aí, tô vendo isso aí E aí, cadê a conversa? Qual que é a conversa? Vem aqui, Rage. Vem, bê. Ué, 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 eu vou ficar excluído agora? Vai, vai, calma. Ué, ué, que mara é dessa? Fica aí, caramba. Vem, trouxa do caralho, velho. Se eu pegar essa bike, é pra casa do caralho. Já que eu vou ficar aqui, né? Ah, porra, vambora. Vamos ficar por aqui. Ô, irmão. Tá sudo arrombar. Tá sudo, trouxa. Você ficou aí dormindo, ó. Peguei e deu um beijo no seu rosto aí, ó. Ficou até a marca, falou, irmão. Ih, copo, hein? Fica beijando os outros aí. Ah, você deu mole, filho? Eu vi você parar ali, ó. Eu tava ali pensando. Agora ficou cravado aí, ó. Tá ligado? Olha lá, a marca lá. É isso aí, linda. O que foi? Agora tem que dar um jeito de tirar isso aqui. Aí já era, tio. Peraí, tu fica usando batom? É, caralho. Quando os caras ficam parados assim, tá ligado, filho? Tem que aproveitar, tá ligado, tio? Ih, que papilho, esse trouxa, velho. Favela vai cobrar meu carro, sua mula Ah, vai pra cá do caralho, seu rato arrombado Ih, aquele trouxa ali na esquerda Quem que é, quem que é Ixi E aí, boneca E aí, princeso Arrombado Olha lá, princesa Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Não, agora vai lá, não deu bola, vai passar por cima, vai Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Eita, porco, já cai aí, caralho Valeu, bom Nunca mais ignora os cachabacha É isso Nunca mais você faça isso A polícia civil, ela tá em recrutamento Bora lá, bora lá Bora, bora Só pra caguetar os caras Aquela tia da favela Ela falou que todas que quer chegar perto de nós é por causa de interesse Todas que chegam perto de nós é interesse Ué, mas é isso que a gente quer mesmo, porra Deixa a interesseira, caralho Eu acho que assim, troca o favor, tá ligado? Exatamente, caralho A gente dá o que elas querem, ela dá o que nós queremos Exatamente Tá um a um, porra, é isso Eu acho que essa aí foi até boa Ninguém ganha, todo mundo fica empatado Ah, eu acho que nós sai ganhando aí É, é Olha lá os caras, os caras, os caras Fala aí seus arrombados Errou A gente podia puxar queimou atrás desses Vixe aí, vixe aí Olha esse bigode seu, o francês do carai Sai daqui, ô caminhoneiro do carai Sai daqui, ô tia rio Me respeita O que é o caminhoneiro? O bigodão de Fred Mercury Me respeita Olha, olha o Fred mesmo Me respeita Ah, olha, olha os menores, ação Olha, olha o melhor Ah, sai daí, ô Sai daí, ô bruxo Tá dando de doido aí, caralho Respeita aí, rapaz Ah, respeita aí, rapaz Olha aí, ô caminhoneiro Quanto é que tá o litro do diesel, caralho Tá dando de doido, porra O diesel é 3 reais Pode falar Tu não escuta Você que é o Alan, não é não? Alan? Que Alan? Alan, bida que cê deu no meu... Tati, caralho E aí, cê vai ficar caralho Nossa, é segurança, porra E aí, cê vai ficar aqui até que dia, mano Fica do nosso lado aí, pia-ninho Cê já reprovou já, porra Vai embora, porra Tô tirando foto dos caras tudo É, né, outra coisa cresceu também, viu, tia Tô tirando foto dos caras tudo, hein, não Todos os caras que podem virar polícia civil já tem, já Olha aí, encratada Pô, esse bigode, mano Deu o it depois do crack, dá o papo O que cê tá tirando foto aí, caralho? Tá tirando foto aí, velho? Pode tirar, pode tirar, pô, sinistro Pode tirar aí Caralho, deu um mano ali Esse cara aqui na porrada Ih, vai, vai, porrada, porrada, porrada Vai, 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 vai Vai, boa, boa, boa Ih, parou, parou, parou Parou, parou, parou Parou, ia, ia, ia Cê é segurança aqui, caralho? Aqui, vamos parar Isso aqui, caralho Olha a roupinha dele, olha lá Guardinho de trânsito do caralho Respeita aí, respeita isso Fala, fala, oi E aí, e aí Oi Ah, tá ligado que tá aqui na voz, né? O que cê quer? Ah, cê me ligou Eu tenho seu registro aqui, caralho Ah, então pronto Então, cê falou aquele dia lá Que queria que a gente fosse o quê? Do bem Não é ou não é? Sim Ah, fiquei sabendo que vai ter um negócio aí hoje Por que que a gente não pode aí ver? Como é que é ser do bem aí no EB aí, ó Vai ter um recrutamento Então, olha só Olha só Já te retorno então, viu? Desgraça Demorou, demorou então A gente vai, vai, vai isso Esperar o caralho Vambora, vambora Ele deixou Vambora, galera Vambora Tá o seguinte Hoje vai ter um alistamento do EB aí, ó Vai ter recrutamento e não sei o quê Ah E a gente vai lá, afim Vamos ver como é que é esse negócio, velho Ah, isso vai dar ruim demais, velho Ah, vou dar um papo Vamos dar um papo A gente já foi em todos os lugares Nessa desgrama desse lugar, não? Já foi? Isso é Mais ou menos Ah, ele tá me ligando, vai Aquele troxo do caralho Calma aí Ó, arrombado me ligando Calma aí, oi Ô, diabo do meu ódio Oi, fala aí Aqui, ô, demônio É, você tá onde? Aí, aí Eu tô dentro do EB, tô aqui no galpão Entrou no exército, filho? Você entrou na base? Você é maluco, é? Ué, ué Você falou que tava quase certo? Eu já tô aqui dentro já, pô Tô negativo Eu falei que ia te retornar Ué Pera aí, pera aí Que eu vou te buscar aí Você tá onde aí? Demorou Eu tô aqui perto do lugar Que tem um monte de arma Meu Deus do céu Tá bom, até aí Tô aí Que mentira Ele tá achando Ele tá achando que a gente tá lá dentro Ele tá achando que a gente tá lá dentro Deixa ele ficar procurando Tá me ouvindo aí, trouxe? Tô te ouvindo É o LZ Ah, vai dar uma mamada, LZ Pô, o que que você quer, caralho? Calma aí, calma aí Um bagulho bom Você conseguiu pra mim, rapaz O que que você quer? Você não tem nem dinheiro, caralho Ah, e tu acha que eu vou pagar? Fala logo, mano Que a gente vai entrar no EB, vai Você tentar achar pra mim, ó Cara de terno Cabelo louro Idioco Cara de terno, cabelo louro, idioco Se eu achar ele Demorou, então Vou ligar pra você anonimamente, né? Seu bicho Liga anônimo Como que eu vou ligar pra saber que é você, seu trouxa? O irmão, aí, o animal Mas tá de bom Coisa que tem sua Tem seu negócio aqui Mas tu também tem Demorou, demorou, então Ah, é, eu tenho Depois de dar um toque aí Que a gente vai entrar pro exército aqui E vai te matar Sua arrombado rato trouxa Ah, oi, mano Tá invadindo a EB, Zé Ué, ele falou que tá procurando nós Então agora ele vai achar, cara Oi, irmão É tática, caralho Se ele for medo da invasão do EB, Zé Eu dou uma sequência de toma, toma Seque... Aí, você vai tomar Vou te jogar no chão, caralho Aí, ó Aí, caralho Aí, ó Vai, vai, vai Vai dar de doido aí, ó Você não quer levar do coração, não, caralho Agora que ele tá... Agora que ele tá ligando é o cara Calma, vou deixar de doido Eu vou desligar, eu vou desligar, calma Calma, calma, a gente vai fazer isso hoje Tá ligado, né? É lógico, né? Eu vou meter Paraguai, filho Eu vou escrever Paraguai Aquela ruiva lá, tá dando de doida já, porra De longe ele não enxerga a criança, não Enxerga assim, ele sabe que a gente tá aqui dentro Calma, calma Eu não terminei, a gente foi em todos os lugares, tá ligado? E tem uma coisa que a gente não viu, velho As meninas da nossa idade, velho Não tem, não, velho Ué, irmão, não tem, não Todo mundo já cresceu Não tem, não tem Eu acho que tem Só que elas são maiores que nós Caralho, velho Entendeu? Elas são bem maiores Esse lugar aqui é maneiro, hein, velho Tá dentro da base do bebê, velho Então, essas armas aqui Será que eles deixam a gente usar, velho? Deixa eu ligar pra ele em vídeo aqui, calma aí Ô, a gente tá aqui dentro, aqui, ó Meu Deus do céu Você quer me matar, o bizão Ué, a gente falou que ia vir aqui, caralho Tá aqui, irmão, o cara chegou aqui pra receber nós Tá aqui, ó, o EB que tá aqui já, ó Chegou pra receber nós aqui, ó Vocês têm idade, então Vocês têm idade pra estar aqui, não Lógico que a gente tem, velho A gente foi convidado, foi convidado Apresentando aí, senhores Tranquilo, irmão, tranquilo Infantaria, Brasil Você tá mentindo no leite, para falar assim, irmão Vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Sim, sim, sim Ah, falar nisso? A gente viu lá sua filha lá, ela faz aniversário quando? Fazia 17 É 17, aí, ó Ela tem que andar com a gente Olha a polícia civil ali, cara Olha o tanto de gente ali, velho Olha o tanto de gente Eita, que escravo Passa por cima, passa por cima Passa por cima Ah, eu pensei a mim, vamo Vocês vão assistir pra vocês fazerem o trabalho da escola, tá? Bum, tio Bum E aí, criançada Opa, senhor Estão com 17 anos Negativo, 16 A gente quer Boa, falta pouco Calma aí, calma aí Calma aí É o seguinte, tá fazendo o que lá na Senal? A gente entrou aqui A Senal? O que é a Senal? A gente chegou pra ele aqui, ó Ele falou, ó, vai lá na Senal e esperem lá Eu não falei isso, não Não falei isso, não Eu pensei, não, esperar na porta Vai no lugar onde tem a... Não, você não falou qual porta Você não falou qual porta Negativo, negativo Espera na porta que eu vou buscar você Esse que é dentro O senhor está chamando o guerreiro de mentiroso? O nome do senhor aqui e o nome do senhor flamenguista O meu é Tonho Tô ouvindo, tô ouvindo Tô, tô É, porque eu tô com medo Caso o senhor saindo do local Pode ser que tenha algum buraco, alguma pedra aí Os senhores tropecem e se machuquem Entendi, entendi Tem que tomar cuidado É aquele mesmo estilo do Paraguai Eu não sei Eu não sei Eu não quero saber o estilo do Paraguai nenhum Entendeu? Mas vocês podem tropeçar e cair Entendi Então vocês fiquem por aqui Atenção, não é pra prestar atenção na guerreira não Tô feliz ver vocês aqui viu Você pode ser a nossa guia Não, não, não Pode deixar que eu to no ponto deles aqui viu guerreira Pode deixar Pode ser ela, eu acho que ela sabe ensinar melhor Entendi Olha só, posso falar só a verdade pra você mesmo? Fala Olha o seguinte Eu e ele aqui O Bill aqui Nós temos experiência em saber Se o cara é um vagabundo Se é um infiltrado Ou se ele tem cara de marginal Ou você já fez algum crime Só de olhar na cara dele Você dá essa autorização só da gente olhar Aí depois a gente vem aqui e fala Pessoa tal, 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 tal Só julga Porque se a gente conhece vagabundo também Só olhando na cara dele você sabe Não, não Pera, espera Vai ter um momento de você fazer isso aí Eu vou permitir Mas não agora Então tá bom Não agora Tá Mas eu não tenho água Vai deixar ou por que ele não vai deixar? Aqui na Paraguai não filho Eu lê aqui ó Lê aqui Lê esse aqui Brasil Olha lá lá O cara veio sozinho lá Olha lá No Paraguai eles falaram que não pode ficar sozinho não Senão morre É É Eles falaram que eles matam Mas que? Mas que escolas são essas hein? O que vocês fazem é o que? A gente vai A gente sumiu sobre o mundo É consulto técnico de espelho Sobre o mundo Senai Senai do Seno técnico fundamental Isso São Paulo Trocou de roupa foi Bill? Trocou Trocou Tava virando pele já Tava virando pele Tava virando aquela roupa suja dele Tava ligando a minha postura de polícia Ah você Vilton Caralho parece que tem 70 anos já Você me sincero Você tem mais futuro do que esse amigo Cabeça de grama Ih Caralho Tem mais futuro Com certeza É porque você é influenciável por ele Vai estudar Mais feio que bateu em mãe Foi pra caralho Papo reto Moleque feio da porra Moleque parece um marca-texto Mó cara de um trouxa Só recebi elogi na minha foto Vou ficar parado aqui Como um trouxa caralho Deixa eu ver esses palhaços Aquele ali Olha lá Anote Anote E coloque nos aleatórios da escola Anote Senhor eu nunca fui preso Nunca fui preso Esse cara saiu da cadeia ontem Pô tá dando de doido Eu vi caralho Aquele cara lá azul velho Olha lá Meteu louco Daqui eu já bati um olho já Tá vendo aquele cara ali de cabelo azul Aquele cara de cabelo azul Tem certeza que ele tava no Paraguai Aquele cara tava no Paraguai Eu lembro desse cara Eu lembro Eu lembro Agora eu tenho certeza absoluta Que ele tem um Skyline branco É perdido É ele mesmo Quando ele se ele tirar um Skyline branco Posso saber que isso aí é pior Deixa eu só checar uma foto Que eu tenho aqui Calma aí É ele mesmo Calma aí Olha quem tá ali Olha quem tá ali Na direita E olha pra cara dele 120 Puta Ele me manda tatuagem É o mesmo Caralho Você tem que Tio Filtra isso aí Tio Filtra Tio Filtra Vai com cuidado Vai com o olho Vai com muito cuidado Ele tá em pé lá Ele tá em pé lá Ele tem nome de Rambo Esse cara aqui Tem Tem Deve ser maior arrombado Deve ser arrombado ele Por isso que é Rambo Arromba rola O Zé Curubu Da Shopee Qual é o teu nome? O Zé Curubu O Hugo O Hugo Pode crer Pode crer Tomara que você seja um militar aí Que ajude o país Entendeu Essa é a meta Se for preciso Você mata Quantos vagabundo Quanto vagabundo Eu mato? É No mínimo 50 Tá Toma na cara Pra acordar Pra acordar Pra acordar Pra ficar aceso Eu tava querendo bater um papo Com esse aqui Aí irmão Tranquilo? Visão pai Pô mano Então dá um papo A gente se conhece Tá ligado né Acho que não Acho que a gente se conhece Acho que a gente se conhece Deu errado lá né mano Deu errado A gente se conhece Deu errado Deu Mas a ficha tá limpa Tá ligado? É isso aí irmão Pode crer irmão Tomara que você sirva o exército E volte lá no Paraguai Mata todos Entendeu? É isso Agora que eles não quis vocês É ser vingas Todos aqueles Exatamente Aquele que caíram lá Tá ligado Agora Você vingas Todos Tá cagou É todo o cara Pode crer O foda é que esse cabelo seu entregou Tem uma foto Tira os tatu carai Mas tá de boa Tá de boa Ninguém vai saber disso aqui não Ninguém vai saber disso aqui não Eu tenho Se eu passar Eu vou fazer É isso aí irmão É isso aí Olha o cara doidão ali Que porra aquela ali O cara tendo trimilí Que que é isso O cara tá tendo ataque Olha o cara passando mal aí Olha o cara doido aí Tá morrendo Ela parou na hora que o cara chegou Metendo louco Pode crer irmão Tô torcendo por você aqui Tá ligado Você é o único que eu quero que passe aqui Na moral Você já passou por um treinamento antes Tá ligado Então você já sabe como se não botar Tá ligado Eu sento bastante a pera Te falar Que todo oficiário que passou por aqui Parou e ficou me olhando os 3 minutos E aí irmão Você teve cirurgia na cabeça Tá na valha Tô errado aí né velho Só eu mesmo que cortei Por isso que tava Caralho Que crânio horroroso Na moral velho Parece que tá todo mundo Cadê o pitado em verde aí velho Oi? Tô com vontade de dar um tapa Tá Aí ó Cara é o GIF chegando ali velho Tem um GIF chegando ali atrás Tá isso aí Cara tá bugado lá Cara parece um GIF Você que tá errado aí Chamou eu? Não 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 chama palhaço não pô O cara ali atrás dele pô Toca todo mundo tá todo Toca Isso aí é Toca na sua cabeça ou guerreiro? Isso é Toca? Isso é Toca? Que que é isso aí? Boina Ah Deu um cobrado no cara do nosso Não mas você tá vendo O que eu tô apontando ali? Ali ó Tá vendo? Tô vendo Ó ó ó Olhou Desceu ó Toma Ô Gavinho Chega aí Chega aí Pega a visão Aqui o mano é que ele fala Do QAP do QSL Do QAP do negócio Tá ligado? Mas se chega lá na quebrada Fala com o malandro Tá lá no beco 13 Quem aí vai se habilitar Vai saber de nota malandro E aí? Lá no beco 13 Tá ligado? Lá no beco 13 Lá no subaco de cobra Lá no subaco de cobra Subindo ali no beco da Cotoca ali Como é que você vai saber? Lá no escorrega um cai dois Como é que você vai chegar lá? Vocês não aguentam a pressão de dois moleque Vai aguentar a pressão de... Ela tem cara de bandida, velho Não, que isso? Tem uma cara de bandida mesmo Ah, não roube meu coração não, tá? Não roube meu coração não, que eu só tenho outra Ai! Pessoas pela aparência? Não, não, já morra já não Você não entendeu, não? Lança de novo Não, vou lançar não É só lança uma vez, entendeu? Se não pegou, não pegou Como é que é o seu nome? Thaís? Thaís, Thaís Thaís, pode crer do podfai, hein? Você conhece que tem algumas primas por aí? Não, não Entendi Sozinha pelo mundo aí Sozinha? Pode andar sozinha por aí não, Thaís Não, não é isso não Ah, é complicado, né? Não, não Que isso? A gente conhece um lugar maneiro aí, entendeu? Ah, é? É, a gente conhece um lugar maneiro aí Caso não dê certo aí Que é bem provável que não vai Porque o cara já te marcou Ele, você viu, né? É, eu vi É, alguma coisa que você fez aí, tá ligado? Você marcou só comigo Exatamente Exatamente É quietinho aqui Sem fazer nada pra ninguém Exatamente A gente já tem um lugar maneiro pra ela Não tem não, Obil? Lugar maneiro lá? Tem, lógico Exatamente, ó Só encontrar com nós na praça depois Se tem errado aí, procura nós, tá ligado? Nas redes sociais aí Já é? Não, fechou Menor da providência lá E ele é bíblico Mas não vai dar errado não, tá? Não, vai dar certo Vai dar errado não, vai dar errado não A gente tá torcendo aqui pra dar certo, entendeu? Não, fechou então Já fez, tava apoiando aí, entendeu? Sim, 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 sim Nós apoia todo mundo ser exército, tá ligado? Exatamente Exatamente Todo mundo vai ser feliz Lembra de milhão, Tuião? Que é um caminhoneiro Tudo... Ah, você tem retona civil, não deu certo e veio pra cá? Puxa aí, cara Ah, consegui lá, só que não Ah, conseguiu lá, seu trouxa caminhoneiro Oi Ei, seu Moro Ahn Conseguiu? Conseguiu o que, tio? O maluco lá Que maluco lá, moleque? Aquele cara, cara, que eu tinha falado com você, maluco Olha onde eu tô, seu arrombado Olha onde eu tô, ó Duvido que você dá um soco nesse arrombado Não, não posso não, tá ligado? Ei não, moral Olha aí, olha aí Deixa eu te mostrar uma moto nova aqui Só uma moto nova? Fala com essa merda no lixo, seu trouxa Eu não tô fazendo nada O que que aconteceu? Você vai mostrar pra mim onde você pichou, vai Pichei em o que? Eu não pichei em nada Você vai mostrar pra mim onde você pichou Que pichei em o que? Não tem nada pichado aí Você vai mostrar pra mim onde você pichou Aonde você pichou Eu não pichei em nada Quem falou que deu a dica foi o Bill, tá? O Bill que deu essa dica É, e conta lá, tá? Chacoalhaca, o que que é isso aí? Ué, 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 ué Isso aí é bebida Aqui na torre de, deixa eu ver aqui Perto do hangar aqui da torre de comando Não tem nada aí não, não fiz nada Não tem nada Eu não consegui pichar Eu não consegui pichar Eu não consegui pichar Eu não consegui pichar Você tá dando é de doido Eu não fiz nada Eu não fiz nada Eu não fiz nada Eu só tava conhecendo o local Confiado em você Confiado em você, cara Tá com spray e tá com tigre, viu comando E aí, mas tá pintado? Tem alguma coisa pintada aí? Coloca seu gemado Não tem nada pintado Você tava me gemado por quê? Vai, 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 vai Porque eu gemado por aqui Tá usando muita força aí O opressor O opressor O opressor Pichar Pichar nada Agora você pode Tô achando que vocês tão perdendo Pra ser inocente nem fazer nada Isso sim Quietinho, filho Te dei a oportunidade de você vir aqui dentro Entendeu? Tudo certinho Aí você vai ficar pichando o EB Virou bagunça Pichar o quê? O que que tá pichado? Vai lá Aonde? Mas o que que é? Esse cara vai me prender, velho Quer saber da comandos? Iremos agora conversar com ele Percebe? Vai conversar o quê, filho? Eu não pichei nada Não é só isso não, filho A parada é a seguinte Desembarca aí Ah, ah, ah Me solta, porra Não vou te soltar não, filho Quietinho aí Então eu não vou falar Eu quero o meu advogado Não vai falar Advogado Quero o meu advogado Quero o meu direito Deixa eu falar aqui, ó Desculpe os braços e coloca a mão nas costas Como? Você tá aí me segurando? Não Não quero me estressar com você não, moleque Não quero me estressar com você Coloca a mão nas costas aí, filho Não tem como você tá me segurando A parada é você tá me ouvindo? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Ah, de novo isso? Já falei E fala o seu nome Tonhão A parada é a seguinte, filho Pega seu celular aí Tô vendo aqui Entra aí, entra no Instagram Tá E aí? Fechou Tem uma foto sua com um cara Pelo visto abatido Dá uma olhada aí Aonde? 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 É um rato aí Ah, isso aí é pra tirar foto Ganhar engajamento O cara tá vivo, pô E você tem certeza que ele tá vivo? Tá vivo, pô Como que não? Outra coisa O que é que você tava fazendo sozinho pela base aí? Tava conhecendo o local Conhecendo Eu avisei Conhecendo Falei, eu vou ali Vou dar uma olhada como é que é Eu tava olhando E pra que esse negócio de spray aí? Que fita é essa daí? Ah, isso aqui é meu no cabelo Basta no cabelo, entendeu? Cabelo, né? Seu amigo já falou Ele cantou uma música pra nós Você quer uma dica? Enquanto ela tá lá Pra chacoalhar Isso é o que? Então, a lata vai chacoalhar Pra pintar o cabelo Tava pichando Tava pichando Não tem nada a pichar Você viu alguma coisa lá? Ô, o EB é grande O EB é grande Se achar aí você me prende Bem que o senhor falou que esse daí é bem né É, ele é bem engraçadinho É, ele é bem engraçadinho Então, como eu falei Eu jamais sei pintar aqui Que eu não pinto nada, entendeu? Então, você pode olhar por aí Que não tem nada aí Ih, essa lata de spray E é o que? Isso aqui eu uso pro meu cabelo Já tô falando Cabelo, né? Deixa eu falar pra você aqui Começa com a graça Começa com a graça Vai acabando a graça E acaba na desgraça Ah, cala tua boca Excelente Deve ser isso aí Eu não entendi o que você falou Tudo que começa na graça Termina na desgraça Mas quem te falou isso? Se eu for no show de humor Eu tô falando Eu tô falando No show de humor Ele é engraçado Ele é engraçado Ele é engraçado É, engraçadão Vai Eu não acredito em você não Ah, então Vamos procurar aí Vamos lá ver se acha alguma coisa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Entra na aviatura aí Vai Se sua mãe e seu pai não te bater O eBay vai te educar Tranquilo, tranquilo Ele já sabe Sabe lá no topo Talvez tá lá em cima Eu não pichei nada, idiota Talvez Talvez esteja lá em cima Você tem que falar um negócio confirmado Qual é o seu nome? Eu já falei 5 vezes já Tonho? Seu nome é Tonho? Não, é Aristizabo Aristizabo Tá bom É, engraçado Toda hora Pergunta meu nome Esse trouxa Já é a terceira vez que ele muda o nome dele Então, a gente vai em cada pedaço do eBay Para procurar um pichado Cada pedaço É, se não quer falar Cada pedaço Então eu vou dormir aqui Quando vocês terminar de olhar eu Você dorme que a gente te acorda, relaxe Ué, tô te falando que eu não fiz nada, pô Eu pego esse spray dele aí E taco na cara dele, senão Não, tô te falando que eu não fiz nada, ó Tá tipo, ó Você sabe onde tá o graminha? Enquanta lata Tá, chaco É, você tenta se resolver com ele lá Ele tentou me complicar e tal, né? Você é trouxa, sou trouxa De boa, de boa, de boa Seu trouxa É isso que eu falo Trouxa é... Trouxa é... Tem na praia, pô Termina, filho, vai Mas pode falar, pode falar O cara vai cair lá de cima e eu vou rir demais, tá? Se ele cair lá de cima eu vou rir Você vai rir da desgraça dos outros, então? O quê? Ele vai morrer à toa Porque eu não fiz nada É, porque você não quer falar a verdade Mas então tá muito Cala a boca Cala a boca Ai meu Deus do céu O que que tá acontecendo, graminha? Essa culpa é sua, seu palhaço O que que você fez, mano? O que que você fez, mano? O que que você fez? Você vai roubar minha bike agora? Eu leve, eu leve Vai roubar minha bike ou ladrão? Eu quero te levar pra nós aqui, ó Eu quero minha bike, eu quero minha bike, filho Tira a mão de mim, roubado Tá dando de doido aqui, filho Tira a mão de mim, carai Vai, vai Vai, vai Tira a mão de mim Tira a mão, carai Que porra de cima Ô, trouxa Tá dando de doido aí, carai Tá dando de doido aí, carai Fica quietinho, eu mascaradozinho, carai Bota o cinto aí, bota o cinto aí Que merda é essa daí, filho? Xingando militar? Ele tá botando arma, dando porrada Só isso que é doido Tá desrespeitando militar, o combateiro O cidadão Tô não, tô não, tô não É, tô não Tão tranquilo Teremos aqui, levando os dois aqui pra praça lá, Kcelli Pra praça? Ué Que praça, dono Cadê a minha bike? Os senhores foram convidados a se retirar do Exército Brasileiro Ah, entendi, entendi Entendeu? Com gentileza Por isso que o Paraguai é melhor O Paraguai tem uns carros melhor do que esse É, pô Serve lá no Exército Brasileiro, quando fizer 18 anos Gente de homem A gente não... A gente já tentou, já deu errado A gente não quer morrer de hoje, tá suave Ah, é que a gente não sabe por lá de paraquero A diferença não foi boa, né? Ué, como assim? Fala a verdade Fala, fala Fala a verdade Fala a verdade Os cara, na verdade, tio Os cara a gente fina, viu? Os cara a gente boa Os cara a gente boa Os cara não fizer nada de errado Vou te falar a verdade, na moral Falar a verdade é true, true aqui Te dar uma guerra, eu ajudo eles, velho Não, não, não Não, não Não, não É claro que ele tá brincando É lógico que ele tá brincando, tio É lógico que ele tá brincando 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 Tem reuniões, velho Ah, que lixo, velho Caralho Parece até o mesmo cara que tava no E.B. Cuidado com nós, que nós é sinistro Pum, pá, pá, pum, pum Cadê a gente? Cadê a gente? Cadê a gente? Cadê a gente? Já conhece O que é que é? O cavanhaque Qual que é do atuque Qual que é do atuque Qual é o covenhague? Esse cavanhaque aqui é conhecido, não? Ah, ele já conhecido, né? Ah, cavanhaque Cadê quem é aqui, ó? Ou é queixo de bode Que que você tá fazendo aqui? Queixo de bode Todo mundo é de doido Mano, eu acho que não Você é meu dele Não, eu te amo, jamais, jamais. Cadê o Dateronionion dos patrões? Eu vou lá também, mano. Cadê? Cadê? Vou botar a máscara na cara. Aí, caralho, agora. E aí? E aí? Olha aqui, ó. Cabeça grávida do caralho. Meu Deus, que é o peroso, velho. Ai, eu tô passando mal. Parece que eu caí de uma laixa e botaram um pano na minha cabeça, velho. Tá parado sangramento, velho. Cabeça grávida. Você vai acabar com a reunião, Zé? Tá chegando cabeça grávida aí, pô. Não fala isso não, caralho, deixa os caras chegarem. Ah, mano, isso anunciou. Eu tô passando malzinho. Ai, Deus. Não chegou atrasado aí. Como é que eu proceder aí, como é que eu proceder aí? Caralho, caralho. Tá me perdoando caí de, velho. Tá me perdoando caí de, velho. Tá me perdoando caí, velho. Tá me perdoando caí, velho. Que fácil que a bola não me faz o pé. Que fácil que a bola não me faz o pé. Que cara que cabeçal. Eu tô reparando... Tô reparando que vocês... Tô reparando que vocês gostaram da minha cabeça, né? Caralho. O Playmobil... Tá com cachumba, caralho. Ele é um mini-crack, né, esse menino? Que que você tá fazendo aí? Eu quero que ninguém veja a minha identidade, entendeu? A tia te chamava de cocuda, irmão. Olha lá. Ali é o menor cachumba. É, não é isso? Pode dizer, supermer. Cara, é a cabecinha de caixa d'água. A chumba reveste. Mano, eu vou morrer, velho. Eu tô empatando. A cachumba não me despreceu. Ela sumiu. Você vai me chamar de cocuda? Jamais. Ah, tá. Minha trata de pares tá feita. Nossa, irmão. Tá me passando mal, velho. É isso aí, só aí. Valeu o barão. Valeu o barão. Pô, esse aqui tá pedindo, hein? Chamou-me de pirulito, hein? Vou deixar de cima. Quem foi chamou de pirulito? Quem chamou de pirulito? Quem chamou de pirulito? Foi de azul aí, ó. Então, lambe aqui, lambe aqui o pirulito aqui. Cuidado pra cima. Não foi melhor cachumba, calma. Ah, é, né? Você acha que aquela pobre vai ficar rindo de mim e não vai ter troco? Tá sumindo, trouxa. Você acha que aquela pobre vai ficar um pouquinho com raiva agora, hein? Onde foi? Não, aquela pobre ficou rindo de mim, tá ligado? Pode querer. Agora eu quero ver isso aqui, ó. Aí, ó. Aí, caralho. Aí. Palmino, não tem mundial. Palmino, não tem mundial. Não tem gabinha, não tem mundial. Não tem gabinha, não tem mundial. Agora eu vou meter outro, eu vou meter outro aqui, ó. Aí, agora eu vou botar aqui o que eles têm, tá ligado? Isso aqui é o que eles têm, ó. Ó, 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 ó. Calma, seu rato trouxa. Olha lá, ó. Caralho. Olha lá, ó. Copa pinga. Copa pinga. Aí sim, caralho. Agora sim, pô. Palmeiras não tem mundial. Palmeiras não tem mundial. Ficou boa foto. Ficou boa foto. Olha aí, olha aí, ó. Copa pinga. Como que você vai tirar pô da eletricidade? Vai dar ruim, hein. Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. 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 Vai ter que sair dessa favela urgente aqui. Vai dar ruim isso aqui, velho. As calidas da favela aqui gostam do Palmeiras e ele pichou aqui que não tem mundial o Palmeiras aí. Ela não entendeu legal, não. É, vai dar ruim, tio. Vai dar ruim, caralho. Não, vai ter que meter o pé daqui que ela já deve tá subindo com boa de pesadão. Vou meter o pé, viu? Talvez. Você tá doido? Tu sabe que a outra lá é palmeirense, né? Eu tô doido é por uma pessoa. Só que ela não tá, né? Então, fazer o quê, né? Ela não briga pra você, não, irmão. Bandei você aqui. A Ruga mandou aqui que... Você tá doido? Tu sabe que a outra lá é palmeirense? Os caras tá comentando tudo lá, velho. É, tá tendo comentário. Ela tá me ligando, vai dar ruim. Calma, calma. Oi, oi, oi. O que que foi? Ó, o que que foi o quê? Você não fez isso não, né? Eu não fiz. Você não fez isso não, né? Eu não faço nada disso. Isso aí, você já viu fazer uma coisa. E essa montagem, você vai dizer o quê? Que é montagem agora. Isso daí é coisa de Photoshop, entendeu? Menor, se você não vier apagar isso aqui, eu vou apagar com o seu coco. Que meu coco, o quê? Apague isso aqui. Não tem nada. Você viu alguma coisa aí com seu olho? Você vê, você... Você tá gaguejando por quê? Por que que você tá gaguejando? Você tá nervoso. Você não fez isso. Você puxou o Flamengo. Agora você puxou aqui no seu Mundial. Eu vou te matar. Calma, calma, calma. Isso aí é montagem. Não existe isso daí, entendeu? Sabe por que que não existe isso aí? Sabe por que que não existe? Porque o Mundial também não existe. Falou. Nossa, volta que sai daqui, velho. A gente vai ter que sair daqui, só vai dar ruim, velho. Pô, deu ruim mesmo. Pera aí. Sai, sai, sai. Calma, calma. Calma, calma. Quero ver se vai atirar, se não atire em menor. Se não atire em menor. Ih, cheguei, cheguei. Que que deu. Que que deu, que que deu. Que que deu, que que deu? Coarda, coarda. Ihim, caralh. Achei ele. Achou o quê? Achou nada não. Achou nada não, corre. Vai dar ruim, Corre, corre. Está aqui não. Não tô aqui não. Corre, grava. Corre, irmão. Corre. Ninguém vai te entregar não, irmão. Sai, sai, sai. Ninguém consegue me pegar aqui não, fi. Ué, ele viu como? Isso é arrombado do caralho. Ele viu, irmão. Ele viu, irmão. Ele viu. Ele vai cair aqui, ó. Ai, ai. Por que você veio pra cá, cara? Eu não sei. Agora ele tá preso. Ai. Ele tá preso aqui, doidão. Não, eu vou conseguir fugir daqui. Aí, vem, 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 vem. Vai, cara. Sobe, sobe. Porra, sininho. Aqui é sininho. Puta que pariu. Merece o like agora, velho. Agora merece o like. Não acha nunca. Não acha nunca, fi, aqui. Aqui não acha nunca. Eu tô te vendo. Ai, ninguém me vê. Eu tô te vendo. Não vem aqui não, que você vai tomar muito, irmão. Então, então. Vai chadão de AK, tá ligado? Tá ligado. Tô vendo vocês dois aí na rua, aí. Tô de boa. Fica aí, tá? Fica aí, tá ligado. Fica aí, tá ligado. O velho, velho. O velho falou que tem uma parada pra mostrar pra nós. Fica aí. Que porra é essa, irmão? Porra, esse velho é trouxa, caralho. Ficar mostrando um negócio pra nós, aquele velho trouxa. Olha os comentários, olha os comentários. Tem mais comentários que é like aí, Zé. Tá certo, menor cachumba. Esse aqui vai morrer. Salve, menor. Preciso falar com você. Oxi, não sei nem quem é. Caixa de água. Capacete de astronauta. Que isso, velho. Então, resumindo. Você tá querendo que eu e o Bill aí, seja narrador do seu evento, correto? Isso mesmo, é bom. Pode crer de paintball. Pelo valor aí, pá. Você desembolsou 50 conto pra cada um aí, já tá bom. Tá suave então. Dá um toque no WhatsApp aí, mano. Pode crer? Demorou, demorou. Você vê meu número aí, você dá um toque. Que eu vou saber que é tu. Aí, falei com uma arrombada aqui. Eu vou falar um negócio pra você, viu? Que que foi? Fica aqui. Que que foi? Que eu te dar um croque. Vem aqui. Que que foi? Que que foi? Cansa não de me perturbar. Você pichou Flamengo. Agora você vai lá e picha que o Palmeiras não tem mundial. Não foi eu. Não foi eu. Quem foi então? Eu cheguei lá só tirei a foto só pra confirmar, entendeu? Então você quer dizer que já tava lá. Já tava lá. Tem um Flamenguista aí que você tá ligada. Eu tô aqui o dia todo. Então eu tô aqui o dia todo, eu não vi. Aí foi só você aparecer que apareceu lá. Aí eu procuro as coisas, entendeu? Eu achei. Você procura, né? Aí eu achei lá, entendeu? Palmeiras. Não tem mundial. Eu conheço os camaradas aqui, ó. Deve ter uns 16 anos, tio. 16 anos. Eu sei quando ele tá falando a verdade. Eu já tô indo aí, eu já tô indo aí. Dessa vez ele tá falando a verdade, viu? Eu tô falando a verdade. Foi lá e bateu uma foto, viu? Só tirei a foto. Se você mentir pra mim, não tem mais aquele beijinho. Calma, 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 calma. Peraí, peraí, peraí. Como é que lindo? Ela vai meter o pé, viu? Você acha que aquele gado não ia me entregar não, é? Tá pra cá do caralho, filho. Antes de ir embora, antes de ir embora, eu vou deixar mais um presente aqui, ó. Pobre, te traz pra frente, olha lá. Vambora, vambora, vambora. 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 Deixou sozinha aqui com ela brigando comigo, mas tá sozinha. É, eu acho que ela vem atrás de mim. Vai lá na praça ver a coisinha mais linda, vão. Ela tá lá, tá lá. Tá lá, tá lá. Vai ter aniversário dela, né? Vai, irmão. Tô fazendo, vou fazer um festão pra ela. Pode crer, pode crer. Cinco mil que eu pego o telefone dela. Demorou, mas você tem dois minutos. Vai, aí fodeu. Dois minutos, vai. Moça, moça, moça. Dois minutos pra pegar o telefone dela. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Moça. Iiii, tá comendo tempo. Ela não tá aqui. Ai, carai, desgramado, velho. Fala joia com você. Calma aí. Você pode fazer um favor? Carai. Eu preciso de um favor seu. Eu preciso de você tirar uma foto minha. Tá vendo aquela coisa legal usar? Você tirar a toalhinha? Ele vai usar a tática. Ele vai usar a tática. Ele vai usar a tática. Essa tática não falha, pô. Não tem problema. Então, tira uma foto pra mim. Deu de braço cruzado ali até daquela... Aqui, ó. Assim, ó. Ei, Bill. Bill. Oi. Eu tenho o celular. Se quiser eu posso tirar. Não, não. Ela, ela. Ah, ela? Ah, ele tem o celular. Ah, que meu celular quebrou. Meu celular quebrou. Quebrou também? Pode ir. Meu celular quebrou. Pode tirar foto. Tira a foto dele. Tira a foto dele. Olhando de longe assim, dá pra ver que você é meio velho mesmo. Como assim, irmão? Na cara de velho, já. Pô, você tá metendo louco, velho. Sou novão no bagulho. Você é novo? É. Ele é novo. Você tem quantos anos? Ele tem 16. Eu tenho 18 já. Você tem 18? Eu já tenho 18 já. Então, você já tá pro crime, né? Se eu te falar, idade não é nada não, velho. É só número. É só número. É só número. Deixa eu falar aqui. Deu aí? Ficou boa? Deu. Ficou boa. Eu acho que ficou. Tá, agora envia pra mim aí, tia. Eu ganhei um Samsung, te ligado, ao invés de um iPhone. Não preciso passar o número não, tá? Eu acho que dá pra passar sem passar o número. Não tem Bluetooth? É, eu acho que tem. Não tem não. É só pelo número aí. Dá pra mandar pelo driver, não? Aí você manda pelo zap. Pelo e-mail. Pelo e-mail. Fala pra mim, seu nome. Qual que é o seu nome? 216. E o seu nome? E o ar da sua graça? É Nicole. E de vocês? O meu é Tonhão. Prazer. Prazer é todo o meu. Qual que é o seu? É Nicole, né? É Nicole, Nicole. Pronto, pronto. Você trabalha por aqui, Nicole? Não, não. Vou mandar um salve aí. Eu até perdi meu chinelo, ó. Quebrou a correia. Meu chinelo? Você quer o meu chinelo? Então não achei um prego, mas aí você calça o que? 35? Hum, eu acho que o meu chinelo é menor, né? Caramba. Mas pra gente arrumar o chinelo pra ela, né? Ela não consegue. Eu só quero saber o dia que eu passei no seu rolê, mas tá só. É, então a gente arruma o chinelo de você, viu? Tá precisando de algum lugar pra ficar também? Então, sou nova por aqui, tô conhecendo o pessoal aí. A gente também é tudo de novo, a gente também é novo. A gente também. Combina. Novo, novo, tudo novo. Tudo novo, né? É, pô. Dá pra levar ela pra aquele lugar lá também, ainda não? Tem um lugar aí maneiro aí que o pessoal tá... E não uso drogas. Aí, ó. Importante, é importante, tá vendo? Importante, eu fiz pro Ed. Por que não? Exato, exato. Ó, tá vindo uma moto lá. Será que ela tá indo aquela moto? Olha, é truta! Aí, menor, deixa eu te falar um bagulho aí. Fica passando foto da moto dos outros. O bagulho vai ficar pequeno pra você, viu? Ih, o que que é, ô, seu piguço? O que que é, piguço? Tá falando? Quem é tu, irmão? Quem é tu? Vem aqui, ó. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui comigo. Cadê? 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 Vamos lá, vamos lá. Ah, caralho. Esse bonezinho de palhaço dele dando de doido. Reconhece essa moto aqui, paizão? Nunca vim mais feia. Nunca vim mais feia. Então vê no seu Instagram aí. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vem aí, então. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tem uma moto aqui. Vai ficar falando que é moto de polícia, rapá. Eu falei que é moto... Fica passando. E tu não é polícia, não? Isso aí na sua cabeça é o quê? Ah, eu sou polícia, rapá. Eu sou polícia. Isso aí na sua cabeça é o quê? Isso aí. Chapéu agora quer falar o quê? Só porque eu tenho um incentivo ali. Ah, caralho. Eu tô errado, eu tô errado. Calma aí. Então demorou então. Calma aí então. Calma aí, você é bolsão. Então calma aí, calma aí então. Calma aí. Ô civil. Fala aí, Menor. Fala comigo. Aquele cara lá do outro lado chegou ali me ameaçando. Falou que vai me pegar na porrada. E tá com o chapéuzinho de polícia lá dando de doido. Olha lá. Fica pro chapéuzinho lá. Puxa o celular. Demorou. Ele tá ameaçando lá, tá ligado? Eu e meus amigos ali. Ah, positivo. Calma aí, Menor. Fica aqui. Demorou, demorou. Nem a placa dele aparece. Nem a placa, nem a placa, tá ligado? Fica por aí, irmão. Fica por aí. Vamos ver, vamos ver então. Fica por aqui por mais dois minutos. Fica aqui, mais dois minutos. Fica aqui. Fica aqui, fica aqui. Você foi muito bom, você bateu no cara errado. Você bateu em mim à toa, tá ligado? Você bateu em mim à toa, tá ligado? Vai falar que eu agredi ainda, rapaz? Chegou agredindo. Apagou a foto, você apagou a foto que aqui não é trouxa não, senhor. Não apaguei nada, a foto tá aí, mano. Vem aqui, posso... Ele tá todo agressivo aí, senhor. Tá todo agressivo que ele vai bater em nós de novo aí, ó. Maravilha, deixa eu falar. Todo mundo aqui viu. Deixa eu falar, tava tirando a resenha com os meninos aí, mas... Resenha? Agora é resenha? Vamos resolver então. Resenha policial? Tá dando de policial aí, ó. De radinho, tá se passando por polícia aí, tá dando de doido, irmão. Sou mecânico, meu querido, sou mecânico. Deixa eu falar isso. Por que eu consigo falar aqui? Agora, depois que você bateu, você quer falar? Bati a... Cê é homem ou cê é saquinho de pipoca, moleque? Vai falar que eu bati? Cê quer assumir, irmão? Eu te agradeço? Eu releio o dedo em você? Cê quer assumir? Eu releio a polícia aqui na frente e eu releio o dedo em você, moleque? Não, moleque! 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 Ele vai fazer mocotó com seu corpo, cara! Mas ele te bateu, Menor? Bateu, bateu! Deu um tapão na cabeça do meu mano! Pô, mas o que que cê acha? Bateu no menor, pô? Ele falou cuspindo na minha cara, tá ligado? Esse é legante, hein? Bateu no menor e veio aqui me acusar de alguma coisa que eu não fiz, tá ligado? Não, não, não! Ele bateu no menor e falou cuspindo na minha cara! Pelo menos, pelo menos, reboca ele um pouquinho, umas 5 porrada nele só pra descontar, pô! Tá ligado? 5 borrachada nele só pra ele não bater mais em criança, pô! 5 borrachada, 5 borrachada! Agora é sério, eu não tava na humildade mesmo, mano! A gente tá aqui na praça resolvendo o problema aqui de um palhaço aqui que tô agresinóis aqui! Então, fio, tem uma missão pra vocês aí! Quer ganhar dinheiro? Ah, que essa missão falha de novo? Não, não, não! A missão é boa, fio! Você vai gostar, fio! Que isso, mandão! Eu acabei de presenciar um atropelamento e o pessoal tá pegando fogo, bicho! Calma aí! Que isso, sério? Vai explodir! Ah, agora não tem mais moto! Tá na mata, eu não explodir em geral! Meu Deus, você tem que vir aqui, véi! Que que tá acontecendo aqui, véi! Que desgraça! Tá explodindo tudo, véi! Caralho! Que que é isso, cara? Eu vou morrendo, calma! Respira, fio! Aí não tem condição não! Aí corta tudo, corta tudo! Caralho, véi! Aí não tem como não! Aí corta tudo! Parabéns aí! Agora fala lá! Aí não tem como não! Mostra sua moto pra eles aí agora! Vai lá! Gosta de bater nos outros aí, ó! Vê aí! Ah, você tá vendo que... Ah, caralho, véi! Fala aí, irmão! Conhece melhor! Lembra de mim? Conheço não, mas eu tô devendo... Ah! Você tá me devendo, né? Você que tá me devendo! Aí, irmão! Eu tenho seu número, tá ligado? Você não vai pagar não, né? Tá de boa, tá de boa, tio! Meu Deus, véi! Que que é isso? Fala que eu morri, na moral, véi! É isso! Chega batendo mesmo! Chega batendo em tudo, sua trouxa! Meu Deus, véi! Quase enfartei de tanto rir! Oi! Oi, irmão! Como é que você tá? Como é que você tá? Olha ela aí, olha ela aí! Eu fiquei sabendo do seu aniversário, hein? Pega no colo! Deixa eu pegar no colo! Que que a gente vai fazer de dia das crianças? Você já sabe o que você quer de dia das crianças? Aí, gente! Dia das crianças? Ahn... Eu já passei por essa fase, agora eu já sou adúltero, entendeu? Os três é adulto, irmão! Eu sou adúltero! A gente vai cantar muito nessa fase! Seu aniversário é dia 17? É! Ahn... E já sabe onde que vai ser? Ele tá deslizando ali, velho! Com o Michael Jackson! Só eu que vi! O que que você quer ganhar de presente? O que? Quer mil reais de presente! Tá voando o braço dele! O unicórnio? O unicórnio, irmão! Nossa senhora! Vai ser difícil! Vou tentar, hein! Vou tentar achar, hein! Você que nariz pontudo, Jão! Ah! Estamos pesada! Calma, calma! O que o nariz do humano ali ia furar alguém, velho! Ai, ai! O nariz do humano ia furar alguém, velho! O unicórnio você disse que é difícil, mas e o Pinóquio? O Pinóquio? Hum... Pinóquio? Agora que entendi! Ae Alice, bate aqui! Ae Alice, bate aqui! Boa Alice! Boa Alice! Boa Alice! Boa Alice! O Pinóquio é lindo! Caramba! Quer conhecer não o cara aí? Tem coisa pra caralho! Vamos lá! Nossa, deve ser muito bonitinha! Dando a bicuda! Depois eu posso ver? Depois eu posso ver! Eu fui tentar andar de bicicleta, mas não deu muito certo! Você não vai rir? Não, cadê? Vamos ver, vamos ver! Vou não, vou não! Que cara mais linda! Você pareceu exorcista! Calma, calma! Fala aí, polícia! Tem um hélice em cima de você, irmão! Acho que tá dando ruim aqui! Eu acho que deu ruim! É pra descer, pô! Fala alguma coisa, caralho! Fala alguma coisa aí, caralho! Não tô escutando nada, polícia! Fala aí, fala aí! É pra descer, irmão! Segue, segue, segue! Demorou então! Eu ia seguir! Meti o dedão pra cara dele, irmão! Que trouxa, velho! Calma aí que a gente vai ouvir o que que é ali, entendeu? Exatamente! Não, não, não! A gente conhece aqui, é palhaço! A gente vai ficar tranquilo! Na verdade, a gente dá um palhaço na cabeça, velho! A gente não vai isso, velho! E torce até a mina pra cá! A última vez não tinha gente assim, não! Nós é sinistro, cara! Pega aqui, não! Pega aqui! Pega aqui o quê, tio? Pega no meu taco aqui! Que que é, irmão? Cadê? Cadê o véi da lancha? Cadê ele? Eu vou precisar disso aí, viu? Por isso que eu disse pra lá! Ih, carai! Dá de doido, velho! Vocês quebraram a cabeça de um maluco! Só falo isso! Que maluco, doidão! Que maluco! Então o véio vai chegar e vai falar pra vocês! Porra, dá de doido! A gente nunca bateu em ninguém, carai! A gente nunca bateu em ninguém, não! Sempre tem a primeira vez! Tem que dar uma tacada e derrubar ele! Numa só, pode sair embora! Mas calma, calma! Porque o rato também não é tão ruim assim, não! Entendeu? O rato é gente boa, tá ligado? É só achar um gato! É, o rato não é isso! Pra falar em rato, mano! Você tem um dente de rato pra carai, velho! Mas quando ele fala, parece que ele botou aqueles dentes de branco! Olha lá, velho! Olha lá, olha lá, olha lá! Você meteu aquele de acrílico, né, mano! Exatamente! Meteu um boilembeu na cara, velho! Pode chegar e falar assim, ó! A menor da providência falou que pode chegar e escolher um barraco! Ah, pois eu quero com a vista assim, ó, pra cá! Ah, mas aí o preço, velho! Tem que ter... Pô, tia! Pô, aí! Meu barraco! Meu barraco fica lá nos... É, tem outra coisa! Exatamente! Aí, ó! Assim, ó! Bem ali na frente, ó! Então, a gente tem um barraco com uma visão muito boa! Entendeu? Nossa, você imagina ela tomando um sol, irmão! Porque eu tô muito branca! Não sei se vocês te receberam! Um pouquinho branca! Não, realmente! Preciso ficar na laje mesmo! Preciso ficar na laje! É! Eu é que eu vim lá do Canadá! Você veio do Canadá, é! Preciso de muito sol, então! Isso, mano! Deixa de contar pra onde que é a laje que você vai ficar! Tá, tia! Deixa eu ouvir um áudio aqui, pô! Tomara que esse áudio seja bom, hein! Reza pra mim! Reza pra mim! Reza! Reza! Vou rezar! Fala assim, vai ser bom! Vai ser bom! Vai! Não vai ser bom! Não vai ser bom! Quando você fala isso é porque vai, quer ver? Não vai não! Como assim ela não tá, ô Graminha? Tá sofrendo aí? E fala nisso! Onde é que vocês estão? Não foi não, né? Não foi não, pessoal! Como é que é? Calma aí! Foi tendencial de novo, calma! Como assim ela não tá, ô Graminha? Tá sofrendo aí? E fala nisso! Onde é que vocês estão? Quinzinho! Quinzinho pra cada um! A gente vai subir ali na favela, tá ligado? Certo! E nós vai pegar e vai, tá ligado? Tipo, detetização, cação rápido, tá ligado? Calma, calma, calma! Cação rápido! Quinzinho! Vendi, vendi! Quinzinho! Fazer por muito menos, né Grama? Quinzinho! Caralho! Quinzinho! Então nós vai subir ali, tá ligado? Chega batendo já! O Jorge vai ajudar vocês aí, vai tá na cobertura, tá ligado? Certo, certo, certo! Vai lá, pô! Chega aí, Grama! Chega aí, Grama! Vem pro junto, calma! Vem cá! Fala aí, fala aí! O rato é aliado, tá ligado? O rato é, o rato é! Quebrada, mas o mano tá correndo! O rato é! Exatamente! Exatamente! Então nós vai fazer o seguinte, nós vai cobrar o dobro do rato! Exatamente! Para não fingir que bateu nisso! Exatamente! Ele vai dormir! Tira uma foto, tá ligado? Tira foto, espancamos o rato! Pronto! Exatamente! Exatamente! Vai falar que você não gostou dele! Olha pra lá! Olha pra lá! Lá na direita! Lá na direita! Lá na direita! Do meio! 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 Olha pra ele! Olha pra ele! Tem dinheiro pra caramba! Tem dinheiro! Muito mesmo! Muito! Aí! Eu! O Bill sabe! Eu tô de olho na outra! Ele da direita! Tá ligado? E aí! Fazer a jogada boa! Você vai dar em cima naquele coroa lá! O cara tem dinheiro pra caralho! Tem dinheiro pra caralho! Mas é muito! 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 Tem mansão! Tem uns caralho! E aí! E aí! Não larga a mulher não! Larga assim! Larga assim! Larga nada! Quer que eu vou contar só uma coisa pra você? A mulher dele já me deu um beijo! Fala aí Bill! Como é? Desde a beijão da minha! E ela tem a face parecendo um dedão! Parece um dedão! Então! Parece um dedão! Se ela já fez isso! Você pode fazer isso com ele também! Tá ligado? Ela não tem chance nenhuma! Você é gata pra caralho! Pô! Ela não tem chance nenhuma! Ah! Mas uma mão lá pra outra! Entendeu? Eu vou estar te ajudando! Você vai estar me ajudando! Parece a vampira do X-Men! Você suga a essência do guerreiro! Tá ligado? É! Ai! De novo ela me tocou! Vai fazer? Não! Vai fazer o corre! Deixa eu te apresentar aqui! Delicadeza nossa aqui! Nossa amiga Nicole aí! Tudo bom? E aí! Beleza? Gente boa pra caramba ela tá! Gente boa! Sim! Acompanha as redes sociais! Curte sua! Pode querer! Pode querer! É! Suave! Bota a lancha! Bora! A gente bora irmão! Você fica aí tá ligado? Vambora! 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 A gente vai exercício físico cara! A gente vai exercício físico cara! A gente vai exercício físico! Vambora! Mas você também nem a pé Você quer andar Eu tô descalço, você tá machucando meu pé Aí, ó Então vai, vai, eu tenho força Eu tenho força, eu tenho força Vai, vai Vai, vai Aí, chega aí, irmão, não vai de carro Então não dá, né Então não dá, né Vai, vai, sobe aí Sobe aí, vai Ah, tem vaga aí? Tem, pô Porra, seu cabelo vermelho trouxa Trouxa é tua Caralho A Rui vai estar achando que eu falei Que eu tava falando dessa aqui, tá ligado? Você sabe muito bem que não é dela, né Você sabe, mas tá bom, então E ela nem é, tá ligado, Rui? Mas tá tranquilo Vai da frente aí com o menor entrando pelo outro carro, hein Aí, agora sim Prendeu o rato E agora, hein, rato E agora, hein E agora, hein, rato E agora, hein, rato E aí, rato, e aí, rato Ó, rato, mão pra trás, rato Vem cá Bora, o que que tá acontecendo ali? Não faço ideia Cara, exalgebou ele, velho E agora? Então, vamos lá Vai sumir, mas você resolveu isso aí, então Tinha, cuidado aí Eu? Isso aí, vai passar o rato Isso aí, vai passar o rato Calma aí, vem Tá ligado, tá ligado Mas tá suave Errado isso aí Eu e o Mano Gramia Eu achava que você era do bem, tá ligado Não tá entendendo não, hein Achava que você era do bem Eu não tô entendendo não, não Tá estranho isso aí, tá ligado Mas tá suave, hein Nós é família Tá tranquilo, então, velho Isso aí, então Nossa, isso aqui Isso aqui, velho Isso aqui Vai vir muita coisa, hein Alô? Ah, então Seguinte Se esse cara aí sumir Nem liga mais pra nós, hein Não, não Ele não vai sumir, não Eu já tô cuidando disso também Entendi, entendi Diz ela que ele não vai sumir, não Então é isso aí, velho Espero que você tenha gostado Deixa o like, compartilha O rato foi levado lá Não sei o que vai acontecer com ele Aí no próximo vídeo A gente vê se o rato ficou vivo ou não, velho Então, valeu Falou Até o próximo vídeo Fui, velho Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho